A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Estou pensando no moço que está doente Será que ele se salva? Já se salvou, está praticamente curado Agora só precisa ter vontade de viver Vontade de viver? É Oh, Beto, haverá alguém que não queira viver? Existe sim, gente que se abandona Não se interessa por coisa alguma Vai definhando, definhando E morre sem ter doença nenhuma Ele está assim? Foi o que me pareceu de Lourdes Não se pode fazer nada? Sou médico, não sei Vamos esperar? Eu acho que alguma coisa deve ser feita O que mais podemos fazer se não esperar? E a mulher? Mas que mulher de Lourdes? Ele falou em Lígia, talvez Talvez seja uma namorada, esposa, irmã Sim, sim, talvez Eu já pensei que ele pode ter brigado com a namorada Saiu, aconteceu o desastre Deixa eu imaginar romance de Lourdes Olha que tua fantasia não tem limite Se encontrássemos essa Lígia Se encontrássemos, é Mas como descobrir essa criatura? Desista da ideia de Lourdes Seja como for Nós temos que descobrir alguma coisa Que o anime Que faça com que ele volte a sentir vontade de viver É, talvez com uma mulher bonita Dançando ciminu O bobo É só nisso que você pensa Tarado Eu estava brincando, querido Pois eu estou falando sério Solta meu braço Uma brincadeira Você se aborrece, ué? Claro que eu me aborreço Oxente Preparei uma sopinha, seu Luiz Olha, então as crianças já perguntam pelo tio Luiz Luiz, esse não é o meu nome Mas foi só o que disse quando chegou aqui E se não era, né? Ficou sendo Luiz Que ironia O que foi que falou que eu não entendi? Não, não, não Nada, nada Bobagens Dê nesse prato Tá aqui Olha, vai tomando devagar, viu? Deixa eu ver O senhor deve estar acostumado a comer em mesa com toalha bordada, né? Com pão, com vinho Por que diz isso? O senhor fala diferente da gente Ainda agora em a minha meia falou Dê-me Aqui a gente não fala assim A gente diz Me dá Empurra Me passa Talvez eu já tenha comido pão em mesa de luxo Mas devia ser amargo E se tomei vinho Devia ter sabor de veneno De traição Olha, o senhor não se alembra mesmo de nada do seu passado? Faça um esforço Não posso E se posso, não quero Mas o senhor... Por favor Deixe-me me tratar de senhor Sim Devo ser um pouco mais velho que o seu filho maior O que eu ainda não conheci O Mundinho Mundinho? É, sim, senhor Olha, ele tá com 20 anos E já tá Juntar, pirir Começando a vida com a mulher dele Tapirir? É É como a gente chama estas barracas Coisa pra pouco tempo Tapirir É, senhor Tapirir Na minha terra existe uma palavra parecida Tapera Faz sentido é diferente É uma casa abandonada que vai ruindo sem morador Só os bichos Como a minha vida Deixa eu te pensar, bobagem Credo Acho que a febre tá voltando Esqueça-se de mim Fale-me do seu filho Eu tenho cinco machinhos E a menina Fale-me do que foi morar longe O que está casada Ah, a Maria, né? A minha nora Já tá esperando criança E vai fazer 15 anos Que isso? Uma menina? Mas então... Ah, que a gente se casa muito cedo Se junta Como animais Não, não Não é nada disso, não Acontece, né? Que o cartório é longe E o padre só vem de longe e longe Pra desobriga Quando o padre passar por aqui O mundinho e a Maria Se casam direito E batizam o filho Se já tiver nascido Sra. Zefa Há quanto tempo está casada? 22 anos 22? É Mas a gente só se casou mesmo No juiz, no padre Dispõe que já tinha o mundinho E a Zabé Zabé São felizes? Que é a felicidade, moço Não sei Sinceramente, não sei Que idade tinha quando se casou? Eu? É Eu não posso saber direito Por quê? Eu não tenho papel Ah Era ofa Eu fui criada por uma família Que a mulher que me criou Era rindo como cobra Ou era acordada com chicotada Quando dormia mais um pouco E precisava dormir, né? Porque eu trabalhava até de noite Como agentes ruins nesse mundo, né? Que Deus perdoe aquela jararaca Jararaca? É assim que a gente diz aqui, né? Quando a pessoa é rindo A gente chama de jararaca Olha aqui, seu moço Esse menino O Chico Miki, viu? Aí eu saí com ele, né? E nunca mais que eu vi a dona Saí com vestido no corpo O seu Chico me parece Muito bom, né? É Ele é bom, sim Olha, ele não me dá assim Uma vida mais descansada Porque não pode Coitada Olha, trabalha muito, né? Mais com os fiques Come pra danar Então é que agora, né? Com o CVP Tá tendo mais uma foguinha O que que é? O que que é? CVP? É É coisa de seringueiro É Sernambi Vrige Pensado Vrige Pensado? É, sim, senhor Sernambi Vrige Pensado É É E eu só desculpe, viu? Tu, tu, tu Não é assim ou não? Tu nem precisa perguntar, não Que tu não é seringueiro Eu não sei Eu acho que não sou, né? É claro que não é, não Tem pele branca Sem estar queimada só Tem olhos claros E depois, né? Com relógio que trazia Ah, sim Eu tinha um relógio Numa corrente Um crucificado E também um ané Mas fica descansado Que tá tudo aqui Bem guardado Isso é bom Por favor Quer me trazer esses objetos? Ela tá aqui mesmo Nessa caixinha aqui Bonita caixinha, né? Olha, pode pegar Não, não Eu só quero o crucifixo Por favor, tire-o da corrente É, é um instantinho Peraí É só abrir aqui Esse fechuzinho aqui Pronto Tá aqui Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Tu quer que tu guarde a corrente? O relógio? Não, senhora, não Venda o anel Se quiser E fique com a corrente Mas ficar pra quê? É um presente Que eu estou lhe dando, Sazé Obrigada, mãe Mas eu não posso aceitar, não E por que não? Não tome como pagamento Que o favor que eu estou lhes devendo Não tem preço Só Deus poderá recompensá-los Mas quero que a senhora Tenha uma lembrança minha Quando eu me for For pra onde, menino? Pro outro lado Aí que outro lado? Para Para Eu não sei, não sei Eu não vou poder ficar aqui Por muito tempo Olha, só quando tiver forte Podendo trabalhar Cuidar de si É que a gente deixa tu partir Pois então Trata de ficar bão Que esse será o melhor presente Vai Guarda isso E drome Que tu precisa descansar Boa noite, meu filho Espere um pouco, por favor Me dê sua mão Assim Sua benção Mãe cabocla Deus te abençoe Meu filho Ei, compadre Tem gente em casa? Que surpresa Vão subir, Manutel É É que aberto Dormiu aqui no Alpendre? Será que o calor era tanto assim no quarto Que foi obrigado a vir para fora? É, não é o calor não, Manutel Depois eu explico Vamos entrar que eu vou preparar um café Vamos E a Deluxe? Minha filhada não está em casa? Deve estar dormindo Vamos lá, rapaz Abra-se comigo Vocês brigaram? Não, senhor Não, senhor Não houve briga nenhuma, não Isso é A Guirude se zangou Pão bobagem Frascura de mulher, não sabe? Coisa séria? Nada disso É o moço desconhecido Que está doente Espere um pouco Que moço é esse Que surge assim De repente Sem mais nem menos? É uma história comprida Assente-se que Enquanto eu acendo o fogo Eu vou lhe contando por miúdo Tá bem, tá bom Ó, o Chico Um dos meus cem-meiros Há dois dias Saiu pra caçar Mariscado seco Como ele é doce E comentava Aí o Deluxe me perguntou Se não tinha um jeito De fazer o rapaz Se entusiasmar Querer viver E eu respondi Que talvez botando Uma bailarina Com pouca roupa Diante dele E a bichinha se queimou O Chico Me chamou de sem vergonha De tarado Achou que eu estava debochando Foi se deitar Sem comer E não falou mais comigo Ó, eu peguei minha rede E vim armar aqui fora E dormiu? Claro que não A noite refrescou Os carapanãs tá caro É o que eu digo Casamento é muito bom Mas é difícil de levar Ah, veja Aí vem a minha filhada Ah, sua bênção, patrinho Deus te abençoe, oncinha Anda Vai dar um beijo em teu marido, vai Ele não merece Ainda de luxo Ainda o quê, Beto? Vamos, vamos Acabem com isso Desmancha essa tromba E beije seu marido Oh, menina birrenta Ele ainda não me pediu desculpas Mas essa é muito boa Ela me xinga E depois sou eu Que tenho que pedir desculpas Acabe com isso, Beto Ah, por mim Nem diria começado Olha, se é só isso Que você quer Me desculpe, mulher Ah, eu vou te perdoar Porque o padrinho pediu Assim é que se faz E ele queria que eu ficasse Estou cansado Afanda-se um pouco, né? Então você mandei que ele fosse se deitar Então mais uns poucos dias e pode ir embora Pegar seu rumo Que rumo, Chico? Se o coitado não sabe de onde veio Como mais de escolher para onde ir? É, mas aqui é que não pode ficar Aí ele pediu que quer te falar, homem E de onde ele está agora? Foi para o fundo Se assentou na porta E ficou olhando as criações Tá bom Então vou lá falar com ele Bom dia, seu Luiz Bom dia, seu Chico Mas, por favor Me trate sem cerimônia Como fala com seus amigos Você, tu Como quiser Bom, a Zefa me disse Que tu quer me falar, né? Sim, senhor É Eu acho que já estou em condições De me despedir Despedir? E vai para onde? Não sei Mas não é justo Que fique lhes dando mais trabalho Ora, esqueça isso Ainda não está forte bastante Para sair assim Ainda mais que Não tem para onde ir Eu estou atrapalhando A vida de sua gente Dando despesas Esquece isso Quando te carreguei para cá Assumi a responsabilidade E não sou homem De deixar as coisas pela metade Mas agora me diga Que negócio foi esse De querer dar um presente De valor para minha mulher Não se ofenda, por favor Eu não tive outra intenção A não ser deixar uma lembrancinha Sem valor para sua esposa Que tem me tratado Com tanta bondade Mesmo assim? Permita aquela sede O senhor já me deu Tanta coisa Salvou a minha vida Me dê agora Essa pequena alegria Não tem cabimento Uma corrente de ouro Para minha mulher Que não tem um vestido Bão para usar Pensei em dar A sua menina Mas isso poderia ser Confundido com Um galanteio Isso iria mesmo Além disso Pouco tenho visto Sua filha Ainda nem nos falamos Mas entrega ao senhor Este anel Poderá mandar um joalheiro Fazer uma joia para ela Joalheiro neste mato? Poderá vendê-lo Comprar qualquer coisa Para sua menina Nós não está carecendo De pagamento Moço Não é pagamento Seu Chico Que nem todo o dinheiro Do mundo Poderia pagar a bondade Que encontrei aqui A gente não fez nada Esperando recompensa Não é recompensa Apenas uma lembrança Quero que um dia Pensando neste infeliz Tenha alguma coisa Que ele deixou Sem ser trabalhos E preocupações Ah, e para o senhor Reservei o meu relógio Que? Um relógio de ouro Para eu? Nada disso É seu ouço Eu não preciso mais De um relógio Seu Chico Que me importa saber De agora em diante Se é dia ou noite Se é amanhã Ou tarde O padrão está chegando E traz com ele Um outro homem Talvez seja o médico Não, não Eu não preciso de um médico Ah, a minha doença É aqui dentro do peito Bom, depois a gente Fala disso, moço Agora me dá licença Que eu vou receber o padrão A história emparalhou Os caminhos de nossos personagens Qual será a próxima aventura? Tenha coragem Não deixe de seguir essa aventura Pelos caminhos misteriosos de Poronga, Terçado e Coragem A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel